Durante patrulhamento, drogas são apreendidas e suspeitos são presos. Vamos ver onde e como aconteceu. Os dois suspeitos algemados e dentro da viatura do grupo Rotam foram pegos enquanto vendiam crack e maconha. Eles até que tentaram fugir, mas não conseguiram escapar das garras da polícia militar. A equipe estava em patrulhamento a pé pela comunidade do Monsenhor Guilherme, fazendo algumas verificações em alguns pontos já conhecidos por tráfico de drogas. E num desses pontos foi avistado dois indivíduos, ao qual um deles tentou correr, porém foi logrado o êxito em abordar o mesmo. E foi localizado com um deles uma certa quantia de dinheiro picado e ao lado deles estava uma bolsa. Dentro dela, os produtos vendidos e o dinheiro recebido pelo tráfico. Perguntado aos dois quanto a posse daquela mochila ali, ninguém assumiu. Um ficou jogando para o outro quanto a essa mochila e ser responsável por essa mochila. Ao todo foram apreendidos R$ 51,00 em notas trocadas, 20 gramas de maconha e 35 pedras de crack, já embaladas e prontas para venda. Tudo foi entregue na delegacia da Polícia Civil.